senhores vamos tentar começar os trabalhos aqui em viena agora após três dias já estou aqui há três dias e só agora eu consegui sair do hotel porque tive uma infecção intestinal então tá complicado o negócio mas temos ainda dois dias ainda temos dois dias e vamos tentar fazer alguma coisa para levar aos senhores alguma informação ok o pouco com deus é muito se não ficar aquele vídeo com bastante conteúdo em muitos lugares é melhor do que nada melhor do que nada e eu vou tentar fazer o melhor apesar dos incômodos então já vamos começar a apreciar a paisagem pelo caminho né e vejam como são as construções aqui vocês lembram que eu disse quando nós estávamos em zagreb que os prédios eram semelhantes aos prédios da cidade de viena e eu não menti vamos chegar até aquela igreja vamos descobrir o seu nome e vejam que interessante ali nós temos a escola do povo da cidade de viena e vejam prédio bonito histórico também não é antigo em frente à igreja e esta é a igreja elizabeth elizabeth kirchner vamos tentar dar uma entradinha a porta está aberta né cachorro só entra na igreja porque a porta está aberta não querendo ofender os cachorros acho que está aberta só até aqui parece ser uma igreja muito bonita já dá pra ver alguma coisa daqui ó acho que tem missa vamos respeitar e manter a reverência respeitando vejam esta é a elizabeth kirchner não vou abrir a porta aqui a parte lateral da igreja uma construção toda em tijolos podem perceber né a decoração melhor dizendo mantém os tijolos à mostra e aqui um pitbull vindo à minha direção com a senhora que parece também de desgovernada desviei graças a deus é uma mesinha de pingue-pong pessoal se divertir eu acho que a maioria sabe que o idioma oficial da áustria é o alemão aqui nós temos uma rua bem tranquila as pessoas sentadas conversando despreocupadas em uma sexta-feira como diriam no brasil sextando vejam que os prédios como sempre muito parecidos as pessoas devem até se perder aqui porque mudam as cores mas as arquiteturas são muito semelhantes mesmo e aqui nós chegamos ao palácio belvedere lembrem que este palácio belvedere tem um palácio homônimo em curitiba que inclusive nós estivemos lá tomamos aquele café com aquelas comidas típicas curitibanas e paranaenses e agora viemos conhecer o seu homônimo é um palácio barroco vocês podem ver pela arquitetura e vamos seguir vamos seguir mostrando essa maravilha barroca com a qual viena nos presenteia bastante frequentado vocês podem ver as pessoas saindo de seus jardins o palácio belvedere é um palácio barroco construído para o príncipe eugênio de sabóia no terceiro distrito de viena a sudeste do centro da cidade o complexo é dividido em duas partes belvedere inferior e belvedere superior o belvedere inferior foi inaugurado em 1716 e construído pelo arquiteto johann lucas von hildebrand com a assistência do escultor giovanni stanetti de 1720 a 1723 foi construído o belvedere superior novamente por johann lucas von hildebrand como no belvedere inferior a um salão de mármore que foi o local da assinatura do tratado do estado da áustria que formou a áustria moderna em 15 de maio de 1955 o prédio da ópera estatal de viena foi o primeiro grande edifício no viena ringstrasse construído graças ao fundo de expansão da cidade começou a ser construído em 1861 e estava finalizado em 1869 foi feito num estilo neo-renascentista foi a primeira construção com finalidade operística em viena ele foi inaugurado no dia 25 de maio de 1969 com a ópera don giovanni de wolfgang amadeus mozart durante a segunda guerra mundial mais precisamente em 12 de março de 1945 o prédio foi bombardeado pelos estadunidenses a sessão dianteira manteve-se intacta incluindo o saguão com afrescos de mohitz von schwind as escadarias principais o vestíbulo e o salão de chá o auditório e o palco no entanto foram destruídos pelo fogo assim como quase toda a decoração e cerca de 150 mil figurinos longas discussões ocorreram para saber se o prédio devia ser restaurado ao seu estado original ou se deviam demolí-lo e reconstruí-lo de um estilo diferente eventualmente a decisão foi tomada por reconstruir a casa de ópera e aqui nós podemos dar uma paradinha para relaxar neste local conhecido como Burrgarten pessoal vamos dar aquela andadinha aleatória se é que algo pode ser considerado aleatório aqui em Viena eu acho que a palavra aleatório não cabe no que se refere a Viena vejam, olha o aleatório de Viena vejam que construção bonita então vamos lá, vamos dar uma voltinha até chegar ao nosso destino que é o palácio de Hofsburg palácio bastante conhecido grande cartão de visitas aqui de Viena vamos ver se estamos no caminho certo eu acho que eu tenho que atravessar para lá vou ver aqui então eu tenho que seguir adiante vamos lá olhando as paisagens dá vontade de parar aqui e dar uma descansadinha vejam a sombrinha que maravilha de sombra pelos meus cálculos nós já estamos chegando pelo menos ele ficava por aqui no ano passado eu acho que ele não mudou de lugar, certo? e agora gente, onde eu vou primeiro? vou aqui? ou vou aqui? vejam ali é o museu de Viena ou dúvida? ou vamos lá em frente vejam lá aquela catedral linda dever de casa para os senhores os senhores conseguem perceber alguma diferença entre esses dois palácios? vejam e agora vejam parece um espelho, né? parece que um deles está em frente ao espelho e está refletindo a própria imagem eu quero sinceramente perceber as diferenças mas está difícil são muito parecidos vamos dar uma ampliada na imagem para ver se nós conseguimos perceber alguma diferença vejam bem segundo o guia turístico aqui um dos guias turísticos aqui ele fez o favor de me dar uma informação de que este é um museu de arte e aquele ali é um museu da natureza a arquitetura de ambos é muito parecida muito similar porém a finalidade é distinta ali é um museu da natureza recapitulando e ali é um museu de arte vamos dar um pulo agora em uma das mais antigas catedrais do estilo gótico europeu que é a Catedral de Santo Estevão trata-se de uma obra mundialmente conhecida e um exemplo da arquitetura do século XII a também denominada Steff é uma das mais importantes catedrais góticas do mundo foi renovada no estilo gótico entre 1304 e 1433 a Catedral possui duas torres a Torre Norte com 68 metros e a Sul com 136 o famoso sino da Catedral de Santo Estevão ou Pomerene pesando não menos que 21 toneladas sofreu consideráveis danos causados pelos ataques da Segunda Guerra Mundial desde então ele vem sendo consertado e é usado atualmente para determinar ocasiões especiais assim como para anunciar o novo ano e enfim chegamos ao Palácio de Hofburg o Palácio de Hofburg foi a residência oficial e centro do poder dos Habsburgo soberanos do Ducado da Áustria entre 1278 e 1918 que o usaram como sua principal residência de inverno enquanto Schloss Schönbrunn era o seu palácio preferido para o verão entre as personalidades históricas que nasceram no Hofburg destaca-se Maria Antonieta em 1755 e também a primeira imperatriz do Brasil a arquiduquesa Leopoldina da Áustria em 1797 com mais de 2.600 salas e ocupando uma área de 20 hectares a sua grandiosidade arquitetônica e os seus grandes jardins dominam a paisagem da região central de Viena atualmente o vasto complexo abriga a Biblioteca Nacional Austríaca a Escola Espanhola de Equitação os gabinetes do presidente da Áustria e os museus dentre os quais se destacam as alas preservadas dos antigos aposentos imperiais as salas usadas durante o Congresso de Viena e a coleção de tesouros sacros e obras de arte acumuladas pelos Habsburgo durante os quase sete séculos de reinado e assim nós encerramos mais um vídeo do nosso canal desta vez aqui de Viena e nada melhor do que encerrarmos este vídeo este palácio tão histórico e tão procurado e tão visitado por todas as pessoas que vêm aqui a Viena um pouco baleado ainda um pouco frágil ainda fisicamente mas estou melhorando e foi o que deu para fazer e foi o que deu para oferecer aos senhores afinal amanhã já estarei partindo para Berlim fiquem com Deus não saiam daí continuem no canal e digam a todos fui a Viena com Rodney Linhares